Muitos atores e atrizes de Supernatural fizeram mais sucesso fora do que dentro da série. Estou falando daqueles atores que tiveram papéis minoritários, de pouca relevância para o enredo. Um exemplo é a atriz Adriane Palicki. Ela estreou em apenas 4 episódios de Supernatural, mas fora da série ela parece ter feito mais sucesso. Ela interpretou a namorada do Sam ali no episódio piloto. Ela também estreou em muitas séries de TV e filmes, como o filme Friday Night Lights, a série Agents of S.H.I.E.L.D., a série The Orville e até um filme chamado Legião. Inclusive, nesse filme ela fez o papel certo, já que se trata de um filme sobrenatural. Ela interpreta uma jovem grávida que é intimidada por uma velhinha endemoniada. Não conseguiu sair do papel. Você se lembrava dessa atriz? Outro ator que fez muito sucesso fora da série é o ator Corey Montae. Montae teve um papel muito pequeno no segundo episódio de Supernatural. Ele interpretou de forma memorável Finn Hudson no sucesso da Fox Glee, que estreou em 2009. E tragicamente ele morreu de overdose acidental em 2013. Não se acredite em mim. Estar para os meus filhos. Você também deve se lembrar de Katie Cassidy. Cassidy teve um arco recorrente como a Ruby original durante a terceira temporada de Supernatural. Mas eu diria que Cassidy é mais conhecida por seu trabalho em outro programa de TV, Arrow, no papel da Canário Negro.